Vamos agora com o repórter Kleber Inácio, que tá na beira do gramado, pra falar com os jogadores sobre esse Brasil e Suíça que promete ser eletrizante. Kleber! Bom dia, Mauro. Pois é, eu estou aqui ao vivo na entrada do estádio e acabei de encontrar aqui o Jair, nosso atacante da seleção. Não é, Jair? Jair, conta pra gente quais são as expectativas pro jogo de hoje. Opa, tudo bem? Boa tarde. Primeiro prazer estar falando com vocês. Bom, a expectativa é a melhor possível, treinamos, né? Vamos ver como é que vai ser hoje. É, torcer, pensamento positivo aí, Brasil, vem com a gente, que Brasil com a vitória, com certeza. Obrigado, valeu. Obrigado, Jair. Ó, esse daí foi o Jair, é com você, Mauro. Fica aqui só um instantinho, Jair. É tudo bem, querido? Então, é o seguinte, eu tô... Depois eu tenho batizado pra ir, que tenho filho pequeno e tal, será que tem como a gente já gravar aquela entrevista final de partida? A gente já adianta aqui agora. É melhor pra mim e pra você, que depois sai, não? O jogo nem começou ainda, como é que você vai gravar? A gente já, já é aquelas coisas que você sempre fala. Sempre igual. Ó, vamos fazer com o que o Brasil ganhou, tá? O Brasil ganhou? É, só não dá muito detalhe pra ficar mais neutrão, tá? Pode ser? Vamos nessa. Vamos lá? Tá, mostra cansaço aí. Tá, vamos lá. Que porra é essa? Ó, 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 caralho, ó, caralho. Corre, corre, dá um pulinho só pra não cansaço. Mas aí, 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 complica, porra. Ô, Figuez, acabou de jogar 90 minutos, vai. Começando. Que barilho. Um, dois, três, tá gravando. Então, eu tô aqui direto com o do Jair, né, ao vivo do campo, nosso grande artilheiro. Que jogão, hein, Jair? É, foi muito difícil, muito difícil. Mas, é... Seleção Brasileira ganhou aí, Suíça veio bem também, mas a Seleção meteu os gols aí. É vitória do Brasil. Vamos nessa, hein? Agora vai que vai. Obrigado, Brasil. É com você, Mauro. Só segura aqui, Jair. Agora tem que fazer outra. Que isso, cara. Vamos lá. Estamos aqui com o Jair. Num dia triste pro Brasil, mas certamente um dia também de esperança em relação aos outros jogos que estão por vir. O que aconteceu com o Brasil hoje, hein, Jair? Hoje foi difícil pra gente, quando se trata de seleção, é sempre muito difícil. A Suíça veio preparada aí. O Brasil, no primeiro chute, tomou lá e depois a gente tentou correr atrás, mas não conseguiu. Vamos nessa. Gente, muito obrigado, viu? A gente tá indo nessa agora. Obrigado. É com você, Mauro. É só um instantinho. Só fazer um intervalo. No meio tem intervalo. E agora, quem que a gente achou aqui no meio da partida foi ele, o Jair. O que que o Alcides falou pra vocês ali embaixo, o nosso técnico? Falou pra gente esperar quando tiver a bola parada, pra gente ficar atento na bola parada. Tem 45 minutos de jogo pela frente ainda. A partida só termina quando acaba. E é tudo que o técnico fala. É tudo que o técnico fala. E vamos nessa. É Brasil. Vamos nessa. E essa contusão, hein, Jair? É séria? É grave? Tô esperando a posição aí dos médicos do clube aí pra ver se resolve aí. Vamos batalhar aí. A perna vai estar de volta. A qualquer momento, tô bem jogando. É com você, Mauro. É. Valeu, meu amigo. Só deixa eu embora. E o Jairzão? Dá aqui um abraço porque ele fez hoje três gols. Três gols, hein, Jair? Não é pra qualquer um, não. Qual é a música pro Fantástico? É Kleber Lucas. Qualquer louvor do Kleber Lucas. Toca... Deus é bom. Obrigado, viu? Deus é bom. Deixa eu só ir. Kleber Lucas. Deixa eu só ir. Deixa eu só ir. Deixa eu só ir, querido. Quem diria que o Brasil repetiria a tragédia do 7x1? Pois é. Aqui na estreia da Copa da Rússia, ninguém imaginava que os sete gols contra seriam dele, do Jair. Jair, o que que deu em você de fazer sete gols contra a nossa seleção? Deve ser demônio. Deve ser coisa que invade o corpo. Deve ser ódio que entra. Vontade de matar. Aí eu chutei tudo pro meu gol. Tá? Uma boa tarde. Uma boa tarde, amigo. É com você, Mauro. Uma boa tarde. É com você, Mauro? Quem diria? Mil gols? Tão jovem. Mil gols, caralho. Mil gols não. Mil gols porra nenhuma, porra. Falta 900 gols pra fazer mil gols. Você tá falando mil gols pra televisão, porra? Tá maluco? Caralho. Só pra gente já ter de gaveta, não? Porra, meu irmão. Tragédia na Rússia. Segura aí, Gabriel. Quem diria que um jogador brasileiro, em pleno estádio, tomaria um tiro na cabeça da polícia de Vladimir Putin? Como é que foi ver um colega sendo baleado? Ele morreu lá. Morreu lá. A gente ficou triste. Ficou todo mundo triste. Felizmente. Que arma é a mesma coisa que às vezes aparece do nada. E pior que tem jogador de futebol que tem. Tem jogador de futebol que tem. Que resolve matar até... Até repórter jogador de futebol que mata. É com você, Mauro. Com você, Mauro. Cortou? Pode cortar aí. Obrigado, irmão. Desculpa o que é a coisa. Valeu, valeu, valeu. Bom jogo aí. Fala, grava rapidinho aqui no meu celular. Vou botar dele, liberal e Rogério. Pode ir, Rogério. Sobe o meu filho aqui. Você faz o meu filho? Que é teu fã pra caralho. Fala com o nome do teu filho. Isso. Fala rapidinho. Então ele não nasceu ainda. Eu queria que você fizesse três opções. Enzo, Luca e Nino. Um feliz dia dos pais aí, né? Primeiramente, mandar um abraço pro meu filho. E aí, papai? Papai, faz um gol aí, meu filho. Valeu, um abraço pro meu pai também. E seu João, que Deus o tenha guardado em bom lugar aí. Vou dedicar essa vitória aí à minha mãe, que veio a falecer há duas semanas aí. Esse gol pra você, minha mãe. Essa vitória aí nossa aí, desejando um bom Natal pra vocês aí. Papai Noel esse ano trouxe quatro gols. Três do Jair. Bom, meu amigo do Secretos do Fantástico, na verdade, foi uma mulher. Simária. Vou te mandar o presente. Maior prazer. Uma das maiores cantoras desse país aí. Precisamos doar sangue. Então aproveita esse momento e doe. Fala, galera. Mais aí o Brasil campeão de futebol de cego. Vamos lá, Brasil campeão. Eu, Marto Pretinha. Vamos nessa, hein? Alô, formiga!